Hoje é mais um dia, perdendo tempo, constrangedor. Falta amestesia pra cirurgia, medicamento pra receber. E os pacientes estão largados numa maca no corredor. O horror continua, pode ser na UPA, hospital da mulher, posto ou HGF. O horror continua, pode ser na UPA ou no São José. IJF UBA, 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 UBA. Hoje é mais um dia, perdendo tempo, constrangedor. Falta amestesia pra cirurgia, medicamento pra receber. E os pacientes estão largados numa maca no corredor. O horror continua, pode ser na UPA, hospital da mulher, posto ou HGF. O horror continua, pode ser na UPA ou no São José. IJF UBA, 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 UBA. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL